E a gente se vê por aí, quem sabe É o João Zerque, pô Novinha do Petiturinho, pega, pega a visão Novinha do Petiturinho, pega, pega a visão Taca, 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 jota no ladrão Vai pinando essa bunda, colocando a mão no chão Vai pinando essa bunda, colocando a mão no chão